Semana 30. Na trigésima semana, seu bebezinho, sua bebezinha, já está pesando em média um quilo e meio e deve estar com mais ou menos 38 centímetros dos pés à cabeça, ou seja, do tamanho de um pepino. De todo o seu peso, uns 8% dele é apenas gordura. De aqui para o final, o que seu bebê tem que fazer é basicamente subir de peso e se preparar para o seu nascimento. É por isso que a partir dessa semana, seu neném vai tratar de já ir se ajeitando a postura de nascimento. É desde a semana 30 que os bebês começam a ser vistos no ultrassom de cabeça para baixo. É como se eles estivessem treinando mesmo a posição para o seu nascer. Você já pode estar tendo problemas para dormir à noite, sentindo desconforto ao deitar ou até mesmo falta de ar na hora de dormir. Procure se acomodar com travesseiros entre as pernas e ao redor da barriga. Tenha paciência. Seu bebê está crescendo a todo vapor e ele já já vai chegar. Tenha uma boa semana!